Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToya23. Né, mamãe? Gente, tá o ventilador ligado, acho que é por isso que vai fazer um barulho aí pra vocês, não é? Eu vou abaixar ele. Mas aí, deixa eu falar aqui pra vocês. Então, ela encontrou esse brinquedinho, gente, aí fica colocando na boca, mas a parte do abajurzinho ele não solta. Mas mesmo assim, me dá aí que tá muito perigoso, mamãe. Pega outro brinquedinho. Ela vai chorar. Pega outro brinquedinho, tá? Vamos pegar outro? Vou guardar, gente, porque ela tá colocando isso aqui tudinho na boca, ó. Perigoso. Já acho outro. Enfim, gente, esse vídeo aqui vai ser meio picotado, né, vamos dizer assim. Mas não em tanto tempo, porque eu também não tenho muito tempo pra poder finalizar todos esses DIYs, né. Faça você mesmo para o aniversário da Isabela, gente. Então, o que que eu vou fazer? 10 centros de mesa. Eu mesma vou fazer. Já comecei a preparar, gente, o centro de mesa. Tô fazendo... Ele não vai ser assim, tipo, vai ser simples, sabe? Não vai ser alguma coisa assim, nossa, sabe? Aí, o que que eu fiz, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu falei que vai ser meio picotado, gente, porque, tipo, eu vou fazer um pouco agora, um pouco depois e tal, tal, tal. Eu comecei ontem à noite, não consegui gravar pra vocês, mas hoje eu já vou conseguir. Mas eu vou mostrando todos os pedacinhos de quando eu for fazendo, por causa da princesinha, né. Não dá pra fazer tudo de uma vez só. Aí eu fiz o quê? Eu fiz esse molde aqui. Esse molde que é pra parte de cima. Ai, gente, socorro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima da cama. Isso aqui não dá, mamãe, pra você pegar. Ó. Fiz esse molde aqui que é pra parte de cima. E esse molde aqui que é pra parte de baixo do... Não liguem para esses rabiscos. Pra parte de baixo do centro de mesa. Ah, e o que que eu fiz, gente? Desenhei tudo aqui, ó. A parte de baixo e a parte de cima. E estou recortando, tá vendo? Como vocês podem ver, estou recortando. Então, eu vou recortar tudo aqui. Nem vou colocar pra gravar nem câmera rápida, nem nada. Só vou mostrando os passos que eu for dando. Porque eu vou fazendo super aos picados, gente. Tipo, eu faço pouquinho aqui e aí vou trocar a fralda. Faço pouquinho, vou fazer isso. Faço pouquinho, vou lavar a luz. Faço pouquinho, entendeu? Tipo, fazendo bem pouquinho, pouquinho. Pode ver que eu até parei na metade, ó. Porque ela começou a chorar, chorar e eu não consegui terminar. Então, eu vou tentar agora recortar mais um pouco. Já mostro pra vocês o tanto que eu consegui recortar. E vou mostrando, ó. Já consegui recortar esse daqui. Tá vendo? E aí, vou mostrando pra vocês. Ó, gente. Consegui cortar tudo. Foi mais ou menos aproximadamente 10 minutinhos pra mim cortar todos, né? Foram 20 ao total. 10 pra parte de cima e 10 pra parte de baixo, né? Que é o fundo do centro de mesa. Aí, gente. Agora eu vou ver o que eu vou fazer e vou mostrando pra vocês. Ah, tá. Porque ainda falta... Falta coisas pra mim comprar. Falta EVA brilhante. EVA brilhante dourado. Brilhante rosa. Então, ainda faltam algumas coisinhas. Pérola, sabe? Então, eu não sei se vai dar pra mim terminar agora de fazer. O que foi, meu amor? E nem deu tempo, gente, de pensar o que que eu vou fazer. Vamos, mamadinho. Vamos, princesinha. Gente, tô aqui escolhendo algumas coisinhas para os DIYs do aniversário da Isabela. Aí, agora eu tô aqui escolhendo algumas pedrinhas, sabe? Alguma coisinha. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Gente, duas horas da madrugada. Tô falando baixinho pra não acordar a Isabela. Porque se ela acordar, gente, confesso pra vocês que eu vou acabar dormindo também. Que eu tô com muito sono. Mas, enfim. Ó, só um spoiler de como vai ficar a florzinha de cima. Com um aninho, ó, e tudo mais. Acho que assim tá bom, né, gente? Pra parte de cima. Aí, atrás, eu vou colar essas etiquetas que eu já tinha aqui em casa. Obrigado pela presença. Eu sabia que essa etiqueta ia servir pra alguma coisa. Aí, tá aqui, ó. Aqueles que eu tinha cortado aquele dia. Que é a parte do fundo. Eu não sei porque não tá focando direito. Aí, tem a parte de cima, né? E essa daqui também é a parte de cima. Que, no caso, eu tô colocando uma na frente da outra. Pra depois vir com o número 1 que eu acabei de cortar. Pra ele ficar, né? Igual eu mostrei ali pra vocês. Uma florzinha na frente da outra. Bonitinho, né, gente? Claro. Com o número 1 na frente. Tô cortando uns coraçãozinhos também. Uns coraçõezinhos. Pra mim, ver onde que eu posso colocar. Porque eu tenho esse cortador aqui, ó. De EVA. Cortador de coração. De EVA, de papel, etc. Tô aqui com a cola quente. Comprei bastão também. Ixi, eu acho que a Bela acordou. Gente, se ela acordar eu vou acabar de vir. Gente, dia seguinte. Meia noite e meia. Fiz aqui todos os moldes para fazer o laço. O laço vai ser rosa brilhante. Pra colocar aqui na... Na parte de baixo, né? Pra enfeitar. Vocês vão entender melhor quando eu for montar. Só deixei a cola quente esquentando. Porque daqui a pouco eu já vou começar a montar. Aí já vou recortar aqui, ó. São 10 de cada um. Vou começar a recortar e já volto pra usar pra vocês. Gente, lacinhos recortados. Essa aqui é a parte da frente. Vocês vão entender depois que eu montar. Ó. E aí tem esse aqui também. Então, vou montar os lacinhos com a cola quente. Já mostro pra vocês como que ele vai ficar pronto. Gente, olha só como ele fica lindo. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Ó, assim dá pra vocês verem melhor, né? Ó. Olha só que fofinho que fica. Essa parte aqui, ó. Parte de trás, vocês estão vendo, né? Aqui é só dobrar, ó. Eu peguei o molde na internet, no Google. Só dobrar. Que aí ele vai ficar assim. E esse daqui você coloca no meio. Pra ele dar um acabamento. E tá pronto o nosso lacinho. Vou fazer 10 desse. Já tá tudo aqui. É só ir colando com a cola quente. Gente, olha essas fofuras. Que coisa mais linda. Aí agora eu tenho mais tudo isso daqui pra poder tá colando. Vou mostrando pra vocês. Gente, olha só essa fofura. Como que ficou. Gente, muito lindo. No claro, vou mostrar melhor pra vocês. No claro, tá? Amanhã. Pra vocês verem melhor como que ficou. Deixa eu ver se sim. Ó, gente. Não sei se fica melhor assim o flash. Acho que fica, né? Pra vocês entenderem melhor. Mas, ó. Esse aqui já tá prontinho. E o lacinho também já tá prontinho. Então, temos duas partes prontas. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o dourado. Fazer o copinho em cima da flor. Fazer um copinho dourado em cima da flor. E aí vocês vão entendendo aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha só que gracinha. É assim que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Essa é a parte de baixo. Tipo um copinho, né? Aí aqui vai ter um canudo. Tô pensando ainda que cor vai ser o canudo. Porque eu tenho aqui um transparente. Não sei se eu compro outro. Um colorido. Não sei. Aí, isso daqui vai no canudo. Entendeu? Isso aqui é a parte de cima. E aqui vai o lacinho, né? Colado aqui. E aqui no canudo. Aí, aqui atrás. Pra não ficar assim como eu tenho essas etiquetas sobrando. Vou colocar essa etiqueta aqui. Obrigada pela presença. Aqui atrás da flor. Também tenho essas pérolas. Tenho a fita dourada. E o cortador de coração. Vou ver o que eu vou fazer. E aí eu mostro pra vocês. Gente, olha só. Então vai ficar mais ou menos assim. Esse aqui. Embaixo. O canudo. E o número 1. E atrás. Obrigado pela presença. Gente, ficou muito incrível. Aí dentro aqui vai ter o canudo colado. E aqui eu não sei o que eu vou colocar, gente. Eu tava pensando em colocar palha colorida. Não sei o que eu vou pôr. Mas eu vou mostrando pra vocês. E eu acho que eu não vou colocar mais nada, gente. Passaram alguns dias. E eu comprei o que eu falei pra vocês. Que é o canudinho. Comprei esse canudinho aqui, gente. Vai ficar incrível. Eu já fiz o teste. E também comprei a velhinha de 1 ano da Isabela, gente. Não sei se eu mostrei já pra vocês. Mas vai ser essa velhinha aqui. Aí agora o que eu tô fazendo? Eu ia preencher com algum docinho aqui. Só que não encontrei nada que ficasse bom, gente. E as lembrancinhas já vai ter docinhos dentro. Então eu peguei papel crepom. Cortei o papel crepom assim. Tô enrolando ele. Fazendo uma bolinha. E colocando aqui, ó. Aí depois disso eu venho com o canudo. E o número 1. Então eu vou colocar todos aqui dentro, ó. Eu só dobro assim. Tá vendo? E vou enrolando ele. Só enrolo assim, ó. E coloco aqui dentro. Gente, finalmente posso vir aqui mostrar pra vocês. O centro de mesa, né? Do aniversário da Isabela que eu fiz. E, gente, olha que perfeito que ficou. Olha, que gracinha. Muito lindo, gente. Aqui eu ia colocar docinho. Mas como eu falei pra vocês, eu não encontrei alguma coisa assim que... Que combinasse, sabe? Então eu acabei colocando o papel crepom mesmo. Mas ficou lindo, gente. Aí atrás eu tirei o adesivo e colei de novo. Pra ele poder ficar assim por cima do canudinho, né? Mas, gente, ficou uma gracinha. Olha só cada detalhezinho. O EVA brilhante. Ó. Ficou muito fofinho. Tem, claro, que tem defeitos, né? Não sou profissional nessa área. Mas eu gosto muito de fazer. Então eu fiz com muito amor e carinho. E ficou lindo demais, gente. É meia-noite já. Eu não sei nem quantos dias eu fiquei pra gravar esse vídeo. Bem que eu falei pra vocês no início. Que ia ser um vlog picotado, né? Tipo, cada dia eu faço um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí deu no que deu, né? Deu pra finalizar. Ai, gente, eu amei. Muito lindo o cabelo. Muito lindo mesmo que ficou. E tá saindo vários vlogs aí, né? Sobre o aniversário da Isabela. Vai sair muito mais, tá bom? Vai sair vlog no dia do aniversário dela. Do dia do aniversário dela também. Vlog de tudo. Vai sair vlog até depois eu conversando com vocês. Falando o que eu poderia ter feito diferente na festa. Se eu me arrependi de alguma coisa. Se deu tudo certo. Quanto que eu gastei. E etc. Tá? Vou fazer um vídeo desse pra vocês. E então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.